Casa antiga, casa antiga, olha só, janela, janela com puxigo, janela com puxigo, olha só. As casas antigas, as casas antigas são os sonhos de detalhamento arquitetônico, janelas mais detalhadas, enquanto as atuais é só aquelas chapas de vidro e armação, detalhes em gesto na parede e é isso aí, depois usa uma galeta.